A escola municipal de ensino infantil do Ouro Verde fica na rua Marcel Pinto de Oliveira, uma das mais movimentadas do bairro. Segundo a Associação de Moradores, o crescimento da região, com construção de novas moradias, aumentou a demanda. Só que o número de vagas não cresceu na mesma proporção. Aumentou muito a necessidade de vagas devido ao programa Minha Casa Minha Vida. Eles não planejaram. Aumentou-se a população, o número de crianças muito grande e não tem vaga para todo mundo. As vagas que tinham eram suficientes para os moradores que aqui moravam. Aumentou-se a população, as vagas são as mesmas, está com 79 alunos a mais, da capacidade máxima. Bem ao lado da escola, outro problema. Na rua Ezequiel Bagnol, a água fica acumulada na sarjeta e quem mora no bairro teme o mosquito da dengue. De acordo com os moradores, também faltam vagas na creche do Ouro Verde e alguns alunos só conseguem acesso por ordem judicial. Outra dificuldade é o posto de saúde. Quem mora aqui reclama que depois que a unidade da Vila Ipiranga foi transformada em UPA, o atendimento foi transferido para a Vila Independência, mudança que deixou o acesso mais longe do bairro. A saúde ainda pode ser agravada por causa da poeira. Algumas ruas, como parte da Zenzo Kikuchi, ainda são de terra. No lazer, o Ouro Verde também precisa de melhorias. A quadra que atende o Ouro Verde e a vizinha Granja Cecília está deteriorada e não há alambrado para proteger a bola. Essa bola atinge a casa das pessoas, ela fica também ao lado da academia, ao ar livre. Então a pessoa está fazendo academia, a bola acerta na pessoa que está fazendo academia. A molecada grita o gol lá, acerta a pessoa. Então deveria ter pensado, já quando contratou essa quadra para fazer, que ela não custou barato, custou R$ 56 mil cada quadra. Foram feitos 10 quadras em Bauru e não se prensou no alambrado. As reclamações sobre o bairro já foram feitas à prefeitura, inclusive em reuniões do orçamento participativo. Mas, pelo menos até agora, as melhorias ainda não chegaram.